A plenitude do vosso destino recomendado, Edi Jardias, de Vasconcelos, Neste mundo em que nascemos, Somos sombras de quem não fomos, Assim sendo, a recomendação do nosso escatós, Os gestos reais da imaginação perdida, O tempo desejado, Todavia esquecido, O nosso olhar, Metafisicado, O lume, Que brilha no céu confuso, O cosmo azul, O universo colorido, A vossa, Magnitude, Então, deste modo, As recordações, Em outro momento, Imaginando, O novo instante, O futuro, Neste movimento, O passamento, No presente, Continuado, A vossa, Compracência, Exuberante, Exuberante, É o vosso olhar, Sustentado, Neste intento, A sua misericórdia, O indelével, Encantamento, A procura, Do hidrogênio, A luz do sol presa, Ao infinito, Interminável, Com efeito, O vosso esplendor, A roda, Dos novos eixos, No silêncio, A construção, Da intuição, Estendida, Ao vosso apreço, A maravilhosa, Célula pétrea, O sabor da vossa linguagem, Mundo apofântico, Substanciado, No DNA mitocondrial, A alma presa, Sustentada, Como produto cognitivo, Então, Não esqueça, Do vosso destino, A plenitude, Da sua destinação, E de jardias, De vasconcelos, Do vosso, Do vosso, Do vosso destino,